E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre o Ford Verona. Ele pode ser encontrado no mercado de usados, a partir de pouco mais de 5.200 reais. E aí, será que vale a pena ter um destes na garagem? Acompanhe. Meu Verona. Ford Verona LX 1.6, ano 1992. Dono a menos de um ano. Carro anterior. Fiat Uno Pros. Valor de compra, peças fáceis, espaço interno e porta-malas, aguenta qualquer terreno, não é visado para roubo, me atende em tudo que se preciso. Motor CHT resistente e econômico, com gasolina a boa faço 9 km por litro na cidade. Contras. Entra água no porta-malas, na minha opinião um defeito simples, mas que pode causar pontos de ferrugem. Defeitos apresentados. Regulagem e manutenção no carburador, hoje são poucas as pessoas quem faz esse trabalho. De resto apenas manutenção de desgate natural, pelo uso do carro, nada demais. Opinião geral. Estava à procura de um carro barato em bom estado e econômico, achei este Verona, muito bom de lata, mecânica excelente, suspensão boa, e internamente em ótimo estado, com a vantagem de que paguei apenas 4.500 reais. Por esse valor valeu muito a pena. Depois de algum tempo percebi que era um carro que foi muito bem cuidado pelos antigos donos. Mais um dono fala por aqui. Um ótimo carro. Ford Verona GLX 1.8, 1994. Dono há 6 anos. Carro anterior. Fiat Uno Pros. Muito confortável, um espaço espetacular. Ótimo carro para viagem. O motor não te deixa na mão, muito estável nas curvas e nas retas ele cola no chão. Enfim é um excelente carro. Contras. Sistema de arrefecimento apresenta muitos problemas, consumo um pouco elevado tanto na cidade como na estrada, no meu caso faço 8 km por litro na cidade e 14 km por litro na rodovia. Mas vale a pena pelo conforto que entrega. Rolamentos traseiros apresentam desgaste constante, e na minha opinião, as molas traseiras são pouco fracas. Defeitos apresentados. Única coisa que precisei trocar, foi a válvula termostática que estragou pois o dono anterior não usava aditivo. No mais, o carro não deu defeito algum. Opinião geral. Um ótimo carro para quem gosta de conforto, um veículo robusto e que se impõe em qualquer terreno. Não passa vergonha. O meu vou reformar inteiro para não vender mais. Espero que estas opiniões possam te ajudar. Se você tem alguma dúvida sobre algum carro, ou moto que queira comprar, deixe seu comentário. Será um prazer ajudar. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a fazer mais vídeos para vocês. Um abraço a todos, e até mais.